Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião Minha tropa tá pronta pro crime, só moleque bom Camisa de time, cabelinho na régua Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião Minha tropa tá pronta pro crime Mas claro que eu escolho matar esse MC na minha frente Porque sabe que contra mim você nunca vai ter paz Porque ser geme, você treme nesse game E se o rap é rap game, eu sou o próprio Jogos Mortais Então você entendeu que essa é a fila Se é pro pep, mano, você vai querer voltar morto pra família Porque você não cumpre sua trilha Então se é Jogos Mortais, vem me dar pro pep trap, armadilha Então pro pep trap, armadilha Não ligo pra tu, porque eu tô na trilha Você é um cuzão, já que é Jogos Mortais Você não fez o mais, primeira vez que eu vejo o Dixão Errado, Dixão Então joga pra mim, vai Eu entendi que você vai, vai, vai Mas o problema é que você é ridículo Que Jogos Mortais, ninguém era de palhaço Mas não anda no triciclo Não anda no triciclo, só que você errou Desculpa, você é muito burro, camarada É melhor Dixão, errar Dixão Do que o otário que cortou a vua perto errada A vua perto errada Você sabe que você não é nada Improvisada Falei aquele rote que só eu entrei na mente Parece que sou meu inimigo, eu sou a língua embolada Minha língua embolada, entrou na minha mente Eu sou minha língua embolada, porque sou rap e repente Então, você compreendeu? Isola, porque você é rap e moda Eu sou a moda de viola Você é rap e repente, você é moda de viola Mas sabe que eu vou fazer agora na batida Você é rap e repente, sou rap e de repente Entrei nessa porra de repente, do nada Salvou minha vida Salvou tua vida, fudeu Só que trocou comigo e na batalha tu perdeu Salvou a tua vida, hoje eu te esfarelo Você não é MC, você é brisa de cogumelo Brisa de cogumelo, pois é Por isso agora você vai perder em cima do caô Desculpa que eu sou tipo MC City Essa vai te ver de um é o de um sítio Iaiaiai Ai, ai, ai Barulho pro primeiro round Daquele jeitão Só que quem curtiu a rima do Pedrinho MC Mão pro outro e barulho Quem curtiu a rima do Davi Senna Mão pro outro e barulho Só pra confirmar, barulho pra Davi Senna Barulho pro Pedrinho Davi Senna a zero, certo Valê? 1 a zero, volta que volta Mas tudo que vai Volta Não, dá pra melhorar, senão desse jeito não volta Tudo que vai Volta Menos quem? Menos o dinheiro do aluguel Ai Tá ligado Que depois aqui que não tá pagando ainda Ai de pagar Ou não, como se a garota Tiaguinho Mão pra cima geral Aqui Vamos pra aqui Vamos ver assim, mané Galera que tá acostumado na ola Vem comigo aqui no 321 Aqui ó Assim ó Na ola bonitinho Segura 3 2 1 Segura a mão pra cima Solta o beat Tiaguinho Que o bagulhura Só a rima Vem aqui na esquina Mantenha a autoestima É parte da arte Do jeito eu sei Que nós combina Mão pra cima Geral Geral levanta a mão Os mano, as minas Que aqui está ladrão Mão pra cima Geral Geral levanta a mão Os mano, as minas Que aqui está ladrão E vem Roo 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 Então começa Sabe, sem regressa Mano, eu te falo, otário Sabe que eu te falo Como eu como pelo Seu maio Tá, tá no armário Tá achando que é ninguém Esse é o mano Se conta trabalhando E no quilômetro Não souber ninguém Sabe que isso é foda Madflix é o que está escrito Sabe que você rima na roda Mas o que rima não é o bonito Você vai gostando É iota Mas você quer até tirar um grito Na verdade eu sou um inojo Te mato e faço o seu agito Pai, ô Meu agito Esse flow é muito feio Por quem sabe que na batalha Mano, eu te incendeio Você faz bem assim Só que sua rima é sem outro Com esse flow Gilson Russo Até o Wild Bill E camp Então por isso que Faço esse free Mano, você sucumbiu Porque sabe, na batalha Você caiu Olha só Você não mandou nada Nem no primeiro Segundo é estrumo Aí, caipora Você lembrou fumo Eu sou Lúcio Você é vúcio Você é cuzão Na verdade eu treino o dragão Só a solução Sabe como que acontece A gente fala que é bom Só que você é um merda Quanto não levanta a mão Você treina o dragão Só que você é sequela Só que na fúria tem noite Só que você saiu banguela Então entende-se Isso que da Vicena te espanca Você é um dragão negro Iludido por uma branca Eu saio banguela Porque eu fiz muito mais Saí com o dente a menos E com uma folhinha a mais Por isso, otário Você sabe que o sofistai Aqui nunca foi errado Folhinha é nada, fi Você que nunca foi desafio Isso folhinha tá cheia Só o caderno tá vazio Isso que eu te faço Com esse flow te livra Da Vicena é o bruxo E com esse ponto de livra Palavra sua batalha Como se ninguém se manifestou Eu vou perguntar Quem acha que meu pedrinho É encerrado e vai dar barulho Mas quem acha que teu Deve ser lá pra barulho Tá bem complicado aí Minha contabilidade Barulho pra dar ticera Barulho para Pedrinho Terceiro round Mais conhecido Vamos gritar terceiro Família Vocês acharam Tá ligado Vamos se motivar Vocês estão frios Alonga aí Tá ligado Dá uma balançada No pescoço Fica de bom aí Porque a gente precisa de vocês E precisamos mais do que nunca Tá ligado Bota a mão pra cima aí Porque quem botar a mão pra cima Vai ganhar uma surpresa Especial amanhã Vai ganhar uma surpresa Vem com o povo Vem com nós E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Sabe que cima desse beat Eu acabo com tua paz Eu tô achando que você é o Whidesson Nunes Eu sou popó Eu te batendo em a flota E a gritando Então bate mais Não bate mais Tem mais uma Só que esse cara aqui não é sagaz Sabe que Davicena te amarra Sabe que eu sou tipo o Willy Wonka Tô te golpeando em barra Eu sou o Whidesson Por isso eu faço flow Isso me serve na janta de flow E quando eu faço flow Por isso eu falo que esse é a parinha Você é comediante Eu sou o Whidesson Tigrão na lancinha Tá ligado? Que você é um merda E também é um fracassado Mas sabe como é Você é fete Você é popó Eu sou o Whidesson Eu lutei do mesmo jeito Ele é o Whidesson Nisso que eu complico É porque você é mente de pobre Só com a postura de rico Então Sabe que conversa flico Porque você sabe que esse MC É fraco e rima de finico Fala que o Whidesson é mente pobre Você é um merda nobre Por isso que esse aqui é o sistema Só com a língua do Nordeste Não levanta a cabra da peste Logo o cara te fez levantar a sua cena Não levantou minha cena Você tem postura Então sabe que isso aqui mano te assegura Quem levantou minha cena Não foi o Whidesson Nunes Quem não tem cultura Jamais vai saber o que é rapadura Vai saber o que é rapadura Por isso que eu te falo Agora se acudam Tão uma N de inspiração Que essa noite ele aprende Que rapadura é doce Mas não é mole não É doce Mas não é mole não Só que esse MC É que não é cabra da peste Você não honra sua camisa Enquanto eu tô honrando A minha área Norte e Nordeste Me veste O Whidesson te veste Por isso que eu te falo Agora essa foi o Ministério Não arrume a camisa A camisa do Marte Mundo Respeita o local Que você tá lá no IPM Ai, ai, ai A inspiração do barulho Pro terceiro round Rau, tiro trocado Gratidão a cada um Que presta atenção aí família Vamos a votação Por hora de quem terminou Barulho pras rimas de Pedrinho Quem curtiu as rimas de Dabissena Faz barulho É isso Contabilizado da minha parte Dabissena na próxima fase Tchau